Turma, tudo certinho? Graças a Deus. Turma, pare tudo aí que você está fazendo. Presta bastante atenção, principalmente você que é beneficiário do BPC, você que é beneficiário do programa Bolsa Família e tem o Caixa Tem ativo, tá? Principalmente para quem tem o Caixa Tem ativo, seja recebendo ou não através do Caixa Tem, você precisa ter uma grande atenção. A gente acabou trazendo algumas informações que você precisa atualizar o seu endereço Isso mesmo, aonde você mora atualmente. E quando você faz essa atualização, você está mostrando ao sistema que você mora naquela residência. Lógico, isso é óbvio. E o que acontece? Muita gente está com endereço em um determinado local no Caixa Tem e no cadastro único tem outro. O que isso pode afetar no meu benefício? Olha só, turma, quando você coloca o seu endereço dentro do Caixa Tem, dentro do Banco da Caixa Econômica Federal, você está declarando, ó, eu, Silvas, moro nesse endereço. E por que no cadastro único tem um outro endereço? Bom, a gente sabe que a Caixa Econômica Federal hoje, ela está totalmente relacionada aos programas sociais principais, programas sociais a qual ela está diretamente atrelada. Nesse caso, o Bolsa Família, né, que realiza os pagamentos, o CIBEC da Caixa Econômica Federal, entre outros. Inclusive o aplicativo, né, do Bolsa Família também, quem tomar conta é a Caixa Econômica Federal. E quando existe a extração, bom, lembrando para vocês que a extração, porque muita gente ainda não sabe, a extração é buscar informações e distribuir também essas informações. Então, acaba sendo também uma questão de fiscalização eletrônica, automática. E nesse momento, você coloca o seu endereço, dentro do Caixa Tem um, e lá no cadastro único coloca outro. E quando vai puxar a extração das informações, ali vai mostrar que você não mora naquele endereço. E aí tem aquela informação cruzada, né, dá uma informação aí equivocada, e o sistema acaba exigindo que você procure o CRAS para fazer suas atualizações. A gente recebeu esse informativo que é preciso colocar, né, o mesmo endereço, o quanto antes, antes de ser convocado, porque você vai passar por uma averiguação, e aí pode vir até o bloqueio, e aí para desbloquear já demora, e aí não sabe se vai receber o retroativo ou não. Então, assim, para que isso seja solucionado, e que não chegue ao ponto, né, de que você tenha o bloqueio do seu benefício, com essas extrações, fiscalizações, o que você deve fazer? Colocar o mesmo endereço que está o cadastro único. Aí você vai falar, mas sim, mas eu não moro mais naquele endereço. Então você tem que ir no CRAS e atualizar, ok? Para não ter nenhum problema. Mas muita gente está abrindo o aplicativo do Caixa Tem, e está tentando aí fazer sua atualização, e apresenta essa mensagem, ó. Que pena, não conseguimos atualizar o seu cadastro. Por favor, tente mais tarde. Entramos em contato com a Caixa Econômica Federal, através da Central, e a informação prestada foi a seguinte. Existe uma maneira que você pode solucionar esse problema, né, para que não tenha surpresas futuras. Uma delas é se dirigindo até a Agência da Caixa Econômica Federal, com o seu comprovante de endereço, beleza? E com o seu comprovante de endereço, fazer a atualização por lá. Principalmente, aquelas pessoas que já levaram a sua documentação para a Caixa Econômica Federal em algum momento. Ou aguardar. Por quê? Porque nesse momento, devido às atualizações, às modificações que o sistema está trazendo, então, não estar dando a oportunidade de você fazer essa atualização. Ou tentar ao longo do dia. Toda hora vai tentando atualizar aí. Mas, nesse momento, isso não é algo somente com você. Teve algumas pessoas que falaram. Silvas, mas será que isso pode ser uma pegadinha para poder a pessoa não conseguir atualizar? E, após isso, ter uma prova para poder fazer o bloqueio, o cancelamento, e aí você não consegue algo proposital do sistema para que tenha uma prova, né, concreta, do bloqueio ou até mesmo do cancelamento? Bom, eu não posso afirmar isso. O que eu posso afirmar é aquilo que foi repassado para a gente. Aquilo que foi passado para a gente é que o sistema, nesse momento, está indisposto, não está dando para fazer, devido às manutenções e atualizações. E para tentar ao longo do dia, até que volte ao normal e você consiga realizar. A gente também não pode informar a data, né? Então, pode ser que seja muito tempo ou seja pouco tempo. Mas, assim, se vocês têm essa capacidade, se vocês podem ir até uma agência para pedir a troca desse endereço, façam isso. E todo o tempo esteja atento às atualizações do seu aplicativo Caixa Tem. Assim como você precisa também corrigir a renda e também aí a profissão, né? Também é muito importante lembrar desses dois itens também que muita gente deixa para trás. Mas, se você não está conseguindo, não entre em desespero, não pense que isso é somente algo com você, é algo pontual e sim com vários outros beneficiários. Assim como a gente também tentou realizar troca e a gente não conseguiu para poder entrar em contato com eles. Tá, turma? Eu espero aqui ter esclarecido, ter te ajudado. Um forte abraço. Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz. Que logo a gente traz mais notícias para todos vocês. Um forte abraço e valeu.